Música Fala ai pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês um vlog ai cara E hoje O dia do tio metralha, acabei de chegar do trabalho Cara, foi uma noite longa Acabei de chegar mesmo, são 7 horas da manhã Vocês podem ver aqui, vou mostrar o relógio Reloginho bonitinho São 7 horas da manhã, estou fazendo café Aqui ó, tá ligado? Moda antiga cara, aqui é cafezinho E tal, estamos aqui na boa E mano, só tenho a agradecer A vocês pelo que estamos fazendo no canal O canal está indo daquele jeito, tá ligado? O bagulho vai ficar louco mais pra frente E a gente vai continuar aí nas atividades Fazendo live e tal Até onde aguentar, o PCzinho do tio metralha Como eu disse, eu dei uma melhorada nele, consegui fazer alguma coisa aqui Mas assim né, tudo Algumas peças eu emprestei, consegui Ganhei E assim a gente está me levando E mano, pensa numa noite difícil Cara, eu estava trabalhando essa noite Só pensava assim Mano, preciso de uma cama Preciso de uma cama Preciso de uma cama Cara Mas aí é isso O que que acontece? Eu chego em casa Olha a minha cara Estou com cara de sono? Acho que não né cara Deixa nos comentários aí Se eu estou com cara de sono Aí eu olho assim E falo Mano, eu quero dormir Chego, estou sem sono Vou fazer um café Tomar um leite Comer uma bolachinha Tomar um cafezinho Pelo menos né Porque mano Obrigado né mano Não tomar café Não bagulho Fica louco E mano Eu queria que vocês mandassem aí Eu tinha falado numa live Aí no Bada no Ar Cara Eu quero que vocês mandem pra mim Em vídeo tá Uma Nubada no Ar Como que seria isso? Não sei Começa a inventar aí galera Deixa aí Manda no WhatsApp Manda em e-mail Vídeo Qualquer coisa Upa no canal de vocês Depois eu abaixo de novo E tento fazer Aí a gente vai falar Ó Nubada no Ar E tal Mano Porque isso aí pegou Cara Eu estou recebendo várias mensagens Dizendo Metralha Nubada no Ar Metralha Cadê a Nubada no Ar Cara Sem perceber O negócio pegou Então Hashtag Nubada no Ar Aí nos comentários E quem quiser inventar Um estilo De Nubada no Ar Como assim Metralha Porque existe a sarrada Como é que é Só aqui É isso aí É isso aí Não sei fazer esse bagulho Mas é assim Então eu queria inventar Um bagulho Pra gente estar zoando Bagunçando Nas lives Fazendo o que for E as lives Metralha Como que vai ser as lives As lives Metralha Eu preciso de lives Metralha Mano Calma As lives a gente vai fazer Conforme vai dando O tempo Como eu disse pra vocês Acabei de chegar Sete horas da manhã Tô aqui E parece que Tipo No trampo Eu tava lá Nossa Eu tava sono Não sei o que e tal E agora é que eu tô desse jeito Estraladão Não, não, não Não é isso aí Que vocês pensaram Não Quando eu digo assim É quer dizer que eu tô de boa Aqui Tô sem sono E mano Tô sozinho em casa Imagina Na época de vocês aí Som da minha idade No caso Sozinho Quando o pai e a mãe Deixavam assim Meu Deus do céu Era festa Eu jogava videogame Até de madrugada Que os pais não deixavam Achou que não ia falar Que ia trazer mulher Pra dentro de casa Não, cara Não, a gente não tinha O cara Muito inocente Naquela época Vai fazer o que, né A gente perde cada voz Cada bagulho Mas é assim, galera A gente tá fazendo o que pode O canal tá indo Daquele jeito E eu tô gravando E eu tô gravando com a câmera Que o áudio dela é mono Então o áudio não fica muito bacana Mas como tá em silêncio Tá de boa Aqui, galera Tá suave Estamos tentando fazer alguma coisa Pode tá fervendo a água Aqui Eu já vou fazer o cafezinho Vou tomar meu café Vou comer uma bolachinha Tá É desse jeito que funciona A gente come uma bolachinha Tá ligado E vamos ver o que que pega, galera A água tá com ligeiro Tá quase fervendo ali Então Eu vou tá comendo uma bolachinha Aqui Deixa eu ver se eu tô no armário Aqui Cara, pensa no armário Cheio de coisa aqui Que nem sei Nem sei o que que tem Nesse armário ali, cara Mas tá aí Então A gente vai tá fazendo Um guide vlog Por semana aí Que eu vou tá fazendo Dia a dia A correria Dando um rolezinho E tal Conversando com vocês um pouco Porque Mano Então você saber um pouco Do dia a dia do Tio Metal Vai saber o que que ele faz Que é quase bosta nenhuma Mas faz alguma coisa Então Tamo junto aí, galera Ó Apoia no like aí Próximo vídeo aí Ó Quero ver aí Vocês falando Dá no bala no ar, cara Como é que funciona isso aí Nem eu sei, cara Eu fui inventar um bagulho Nem eu sei, cara Mas tamo junto aí Valeu Metagame Eu com mais um vídeo Pra vocês Fui